blog do carline estamos aqui em lago dos rodrigues em frente ao hospital aqui da cidade hospital da rede do estado e encontramos aqui o superintendente da regional de lago da pedra rodrigo neto prazer revê-lo tudo bom rodrigo rodrigo meu irmão o seu tá aqui em plano trabalho não é isso vai dar já já mais de cinco da tarde e você tá chegando aqui no hospital exatamente né estamos vindo da prefeitura como assim né nos apresentar com o superintendente com o prefeito se apresentando com o presidente da câmara e estamos aqui agora no hospital também se apresentando aqui com o presidente pra ver o que a gente pode fazer pra melhorar o atendimento do hospital de lago dos rodrigos então hoje é o primeiro dia que o senhor está aqui em lago dos rodrigos exatamente estou invitar o hospital pra saber como está funcionando qual a demanda só pra nós junto ao governo do estado tentamos solucionar o problema do hospital de lago dos rodrigos assim aparentemente tá limpo tá bonito aqui né você tá eu não consegui entrar dentro que o blog ainda não recebe autorização pra entrar mas o senhor como presidente vai vai conhecer todos os ambientes informar depois como é que tá só o que com a demanda que tem pra gente fazer constrói tá certo o senhor já esteve em lago do junco também fazendo esse mesmo apresentação já já esteve em lago do junco também entendeu a regional de lago da pedra é composta por quais municípios lago dos rodrigos lago do junco lago da pedra lagoa grande marado seno e paulo ramos tá certo então boa sorte seu trabalho aí e contamos com sua ajuda aí pra pra desenvolver as ações do governo do estado junto à nossa regional e se a pessoa precisar falar com o superintendente regional prefeito vereador o cidadão aqui da região onde é que a gente encontra o estamos à disposição né nós estamos procurando uma sede por enquanto nós estamos com uma sede provisória lá em lago da pedra que aonde eu chego tô me apresentando tô deixando o cartão com o telefone dos prefeitos e logo em breve nós vamos ter nossa sede lá em lago da pedra vai ser mesmo a regional geral mesmo com tudo quanto vai ter uma superintendência depois é que vamos o governo do estado é quem vai dar as diretrizes e a está se realizando para isso mesmo regional de saúde e aí que aí vai depender da nossa articulação tanto como superintendente como dos prefeitos que competem a essa regional tá certo então boa sorte meu irmão é um prazer revê-lo tá ok tá ok tá ok tá ok tá ok